Aldo, dedetização, descupinização, desratização. Exatamente. A DD faz? Nós fazemos, inclusive fazemos a manutenção mensal preventiva. Por isso que a gente tá aqui hoje no Econ Supermercados, que faz com você ter um contrato mensal com a tua empresa. Exatamente, com uma pequena taxa mensal, nós fazemos mensalmente, faça com o Econ. Olha o estabelecimento, mantendo sempre limpo e saudável. Fazendo a prevenção? A prevenção mensal. Você tá aí, não tem um problema ainda? Não quer ter? É só ligar pra ADD. 559-5524. 559? 559-5524.